Olá galera do YouTube, eu sou o Jean Odin e sejam bem-vindos a minha continuação de Remember? Ixi, o que que eu tava fazendo aqui mesmo, cara? Puta merda, eu não lembro. Esses dois papéis aqui. Novamente outro bilhete apareceu. Sério? Apenas um livro pode ser emprestado por vez. Um livro pode ser emprestado por vez. Cheio de música. No meio dessas canções musicais talvez tenha o que eu preciso. Porém a partitura que eu tenho está faltando uma página, por isso não sei o título. Que partitura é essa? O tumulto da cidade para o Longin... Cidade do Sastro... QUÊ? Aqui ó, ouvi falar que é esse aqui que tem que pegar para o... B-b-b-b-b-b. Nossa, esse jogo é complicadinho até os puzzles desse jogo aqui. Eu não tô entendendo quase nada. Tem alguns que eu tô entendendo, mas tem alguns que não. Eu acho que esse jogo deve ser tão difícil quanto o... Crooked Man, The Crooked Man. Tá. Não há dúvidas, eu coloquei todas as partes da partitura dessa música. Mas... Ainda não é o suficiente, apesar de ter conectado todas as partes da partitura. Sinto que essa música é diferente daquela que eu tocava. Vamos dar mais uma olhada na sala de estudo. Talvez tenha alguma pista lá. Ok, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Ah... Sabe uma coisa também que é foda esse jogo aqui? É que se você não pode fazer as coisas no jogo... A não ser que você... Apareça o diálogo ali que você já pode fazer outra coisa. Entendeu? Tão me entendendo? Enfim, eu vou ter que procurar aqui agora... Onde que eu tenho que pegar aqui agora o negócio aqui? Deixa eu ver sobre estrelas. Não é aqui? Tem um negocinho brilhando aqui, ó. Entre esses livros sobre estrelas, já tantos que eu já li. E ainda aparecem livros que me fazem sentir como se eu os tivesse lido antes e eu perdi minha memória. Por que tem tantos livros que me são familiares aqui? Tem um pedaço de papel grudado entre os livros. O que é isso? Uma partitura manuscrita? Isso é um arranjo dessa música. A parte da melodia dessa música foi alterada e reescrita. E além disso, sinto que essa partitura está melhor do que a outra. Vamos substituir essa parte e tentar tocar ela novamente. Tá bom, vamos lá. Enfim, acho que esse jogo é tão difícil quanto o The Crooked Man em termos de puzzles e achar a saída. É complicado, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma performance. Sim, eu vou ouvir direitinho né? Senta aí minha filha. Senta aí que você vai pro espetáculo. Que lindo som, né? Falando nisso, falando em perder memória, tem um anime que trata sobre isso chamado Golden... Golden... Ai... Pera aí, eu já olho na internet aqui e já falo pra vocês. Enfim, talvez você tenha sofrido um acidente, talvez, pá. As pessoas geralmente perdem a memória por duas coisas, por acidente ou doença. Então talvez tenha sido uma das duas coisas. Ou pode ser uma terceira opção, sei lá, ou algum fato sobrenatural, sei lá, vai saber. A RPG Maker sempre inventa umas coisas loucas mesmo. Não é que ele tá tocando pra valer mesmo? Eu achei que ele ia tocar dar uma tocada rápida e pronto. Mas não, ele tá metendo o dedo ali mesmo. No bom sentido. Por algum motivo, eu lembrei de The Sims 1. Eu não lembro se eu tocava piano no The Sims 1. Hyu-chan, já não tá bom já tocar já? Continuar tocando mais um pouco para a performance. Ok, eu acho que ele parou de tocar já. Já tá bom já, né, Hyu-chan? Tá bom já, né? Que sensação como a gente é agradável, né? Foi incrível, Hyu-chan. Esqueci completamente das coisas ao meu redor, oh my god. Eu acho que possuo um talento meio impressionante. Fufu, que estranho. Obrigada, Hyu-chan, Hyu-kun. Por fazer minha promessa tão na verdade, oh my god. Por que o japonês gosta tanto de promessa assim? O que você tá falando? Eu ainda não cumpri toda a promessa ainda. Ah, de sair daqui, né? Eu havia dito que deixaria você ouvir o quanto quiser. Se não, eu ainda tocarei e deixaria ouvir mais milhares... Puta que pariu, Hyu-chan. Para com essa porra. Hyu-kun, você... Obrigada de verdade, Hyu-kun. Que, você disse alguma coisa? É... Famoso clichê do protagonista que não ouvi nada. É, não é nada. Vamos. Ah, sim. Entretanto, durante esse tempo eu estive sentindo um certo tipo de desconforto. Como por que eu acho coisas do meu passado aqui? O que me fez começar a lembrar do meu passado? E me fez tentar recuperar... Mas o que é esse lugar? Eu não sei. Não me faça tantas perguntas. Dá pra me tocar de novo? Não, não dá. Tentei clicar e não foi. O que eu tenho que fazer aqui agora mesmo? Tenho que voltar aqui, será? Oh, eu toquei lá, parça. O bilhete foi reescrito. Eu sempre estive tocando o piano. Porque eu queria seu ouvido. Eu queria observar sua relaxada face maravilhada. Ih, o Hyu-chan tinha alguma garota? Mas agora foi tudo em vão. Foi tudo em vão, Hyu-chan. O que aconteceu? Não dá pra me ler mais. Aqui não dá pra me ler também. Eita, Hyu-chan. Puta que paraia. O que você fez? Será que ele já conhecia a Myu antes disso? Pera aí. Será? Ok. Ok. Minha clara evidência me disse que eu tenho que voltar para a sala principal. As portas restantes são aquela perto do local onde encontrei a Myu pela primeira vez. Aquela do lado do santuário. E essa aqui do meio. O som da fechadura que eu acabei de ouvir parece que é dessa porta aqui. É a do meio, Hyu-chan? Hyu-chan? Essa musiquinha de fundo me lembra muito Resident Evil 3, cara. Muito. Olha, abriu. E abriu de fato. Vamos ver o que tem aqui. Ué? O que é isso? What? O que é esse lugar? A porta emite uma luz e seu contorno fica meio borrado. Não é como se eu não pudesse voltar, mas... Que lindo, né? Agora não é a hora para isso. Mas essa linda passagem não é algo que você vê todo dia, não é mesmo? Eu fico até com inveja de como você consegue pensar tão positivamente, meu. Eu gostaria de poder pensar mais assim. Só que agora coisas que com certeza seriam impossíveis de acontecer estão acontecendo. Eu comecei a perder minha capacidade de seguir o que é real ou não. Será que nós realmente vamos conseguir sair dessa unção? Depende. Se eu tirar um final bom... Se existe um final bom... Eu não sei por que eu estou indo para a esquerda, sinceramente. O que é que eu faço, Ryukun? Ryukun? What? Parece um universo isso aqui. Então é um negócio de save aqui, não é? Eu não consigo ir mais para cima para salvar ali. Tem uma porta direita aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Essa parece uma sala normal. O que é isso? Nossa, eu virei um bagulho listo também. Meu corpo se transformou em algo extraordinariamente cômico. Qualquer coisa pode acontecer aqui, hein? O que, Ryukun? Você se transformou em uma pessoa de palitinhos? Você também, meu. É? Não, o que é isso? O que está acontecendo com essa porra? Tenho que procurar alguma coisa. É difícil de se mover com esse corpo. Eu sinto que me desmancharei com qualquer batida. Ainda assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Será que meu corpo voltará a ser como era antes? Eu não sei. Eu vou dar uma salvada aqui só para... Deixa eu ver se no negócio de save está... Ele está com uma... Eu posso andar por aqui? Oi, 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 oi. Ai, oi. Sabia que acontecia isso. Se você sabia que acontecia isso, porque você foi ali então, era só para ter certeza. Tá tudo bem. Tô tudo bem, galera. Tô ficando meio zangado. Só um pouquinho zangado. Porcaria de tesoura. Vamos lá. Dessa vez eu vou conseguir. Eu vou tentar voltar para cima rapidamente. É isso que eu vou fazer. Uma chave foi deixada aqui. Obteve chave. Será que eu salvo? Agora que eu tenho a chave. Vou salvar agora que eu tenho a chave. Porque se caso eu morrer, eu não preciso refazer tudo de novo. Por isso que eu tenho mania de salvar para caceta. Não tem como ir ali embaixo. Ah, enfim, o nome do anime que eu queria falar para vocês era Golden Time. Nesse anime chamado Golden Time, o protagonista também perde a memória. Também é bem legal esse anime, eu recomendo para vocês. É anime de romance, na verdade. Quem não gosta de romance, não vai curtir. Trancada. Usar a chave, claro. Obteve tesoura. Com isso eu vou poder cortar essas linhas estranhas que estão por aqui. Que susto, achei que eu ia morrer. Tem uma foto dos dois aqui, não é? Ou não? Um desenho de um menino e uma menina. Isso provavelmente foi desenhado por aquela criança. Não posso dizer que é realmente um bom desenho. O diário que achei um tempo atrás desse desenho provavelmente pertence à criança do dono daqui. Eu tenho a sensação de que a criança à esquerda lembra um pouco a Miu. Então deve ser realmente verdade que a Miu morava aqui. Meu corpo flutuou normal. Qual o problema dessa sala? Bom, de qualquer forma, não parece que há mais nada que eu preciso fazer aqui. Talvez tenha acontecido alguma mudança em algum lugar. Preciso voltar e verificar. É a Miu com o garoto loiro. Será que é o nosso protagonista aqui? Ah, mas ele não tem cabelo loiro já. É, mas ele estranhamente tem um fio loiro aqui. Olha ali na parte esquerda do cabelo dele. Tem um fio dele que é loiro. É como se ele tivesse pintado o cabelo. Ou o cabelo dele tivesse mudado de cor. Oh, eu sou o Sherlock Holmes mesmo, hein? Eu sou bom para olhar as coisas. Tem uma puta escada aqui, né? A parede invisível desapareceu. Agora conseguiremos seguir em frente. Ok, obrigado. Dom Marigato. Eu ouvi falar uma coisa na internet falando que não é para mim olhar rosas roxas, parece? É, parece que falaram que eu não posso olhar uma cesta de flores roxas. Cadê essa cesta de flores roxas que eu não estou vendo? É aqui, eu acho, né? É, deve ser aqui. Então eu não vou olhar, então. O que eu tenho que fazer? Então esse lugar era um terraço, hã? Eu não consigo ver nada fora daqui. Mesmo estando fora, parece impossível descer com uma corda ou algo assim. E além disso... Se aqui fora está assim agora, como é que nós vamos sair? Nós realmente conseguiríamos sair daqui? Não podemos desanimar agora. Nós prometemos que iríamos sair juntos, não prometemos? Porque eu também vou dar para o melhor, né? Isso não é suficiente, né? Em horas assim, quando aparece que estou preso a me perder, meu sempre está aqui para me salvar. Ah, então tá, né? Desculpe por dizer algo que faz você se sentir preocupada comigo. Eu não posso deixar me desesperar desse jeito, mas... Oh my God. Nós precisamos dar o melhor para sermos daqui. Obrigado, meu. Ah, não dei nada. E seu espírito? Não posso desistir agora. Vamos tentar procurar por algo que consigamos fazer. Ok. E esse bagulho rosa aqui? Esferas de luz estão flutuando por aqui. Não é o mesmo que salva? Ué? Ah, tem um bilhete aqui. Como esperado, outra anotação apareceu. Faça a semente florescer. Há várias flores plantadas por aqui, mas não vejo nenhuma semente ou algo assim. Aonde é que eu vou encontrar isso? Hum, de fato, onde é que eu vou encontrar isso? Aqui. Talvez aqui. Composto para jardinagem. Aqui. Fertilizante para plantas foram deixadas amontoadas aqui. Aqui. Não. Aqui. Não. Aqui. Não, aqui. 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 Ué? Ué? Ah, aqui. Olhando mais de perto, parece que essa glória da manhã está com sementes, não está? É mesmo? É mesmo? Então isso são sementes. Acho que só temos que fazer a glória da manhã florescer. Mas eu nunca cuidei de uma glória da manhã antes. Você nunca cuidou de uma quando você estava no ensino fundamental? É, porque eu nunca tentei cuidar de uma depois que eu voltava da escola. Mas glórias da manhã demoram um mês após o plantio para florescer. Isso não pode ser possível. Será que nós realmente temos que esperar tudo isso? Você acha que conseguiria cuidar uma glória da manhã, Miu? Eu sei mais ou menos como cuidar, mas não sei de nenhuma maneira de fazer a florescer logo. Isso é óbvio, eu acho. Falando nisso, eu não tinha pegado alguma coisa sobre isso? Eu não tinha alguma coisa sobre glória da manhã? Eu não sei, Ryu-chan. Não faço a pergunta difícil. O que eu faço agora? Ele pegou semente? Tesouro. Eu não pegou semente pura nenhuma. Ah, galera. Eu achei um negócio aqui, ó. Primeiramente, eu tenho que ficar na frente da glória da manhã. Ué... Eu cliquei nesse caderno aqui, ó. É, falou isso. Temos que ficar na frente? Ah, galera. Você tinha que selecionar aquele caderno quando você estivesse na frente da flor. Como imaginei, esse é um caderno de observação sobre glórias da manhã. Ah, tá. 3 de julho, ensolarado. Hoje floresceu uma linda flor. A maior parte está escrita de forma curta e simples, mas também há trechos que detalham algumas coisas. Seria ótimo se pudesse ser útil para algo, mas... Hum, o que foi isso agora? Eu fiz um barulho engraçado com a boca. A glória da manhã murchou. O que é que aconteceu? Será que foi porque eu passei as páginas? Dia, mês, ensolarado. A glória da manhã murchou. É sério isso? Quando eu voltei a página, ela voltou para o que eu estava falando. Talvez a glória da manhã siga ao mesmo tempo que as datas desse caderno. Se eu usar isso, eu acho que consigo fazer uma glória da manhã florescer. Primeiro vamos testar algumas coisas. Uma glória da manhã murchou. Tá bom, vou ter que fazer uma flor florescer aqui. Vou ter que pegar as coisas aqui agora, né? Pegar um pouco. E esse aqui? Fertilizando para plantas. Pegar um pouco. O que mais? O que mais que eu pego? Será que eu tenho que pegar de novo? Ah... Pegar mais um. Ah, dá para pegar de novo. O que eu tenho aqui, então? Eu tenho três garrafas vazias. Terra para plantio. Tenho dois fertilizantes. Como se plantam desse treco aí? O caderno me diz? O caderno me... Essa aqui já está coisada, né? Essa aqui que eu tenho que coisar, então? É isso? É, essa daqui também é uma... Glória da manhã. É isso. Então eu vou tentar coisar da glória da manhã. Primeiramente, nós temos que remover essa planta seca. Tá bom. Desculpe, plantinha. Tá. O que fazer? Plantar a semente. Trocar a terra. Tenho que trocar a terra? Eu vou trocar a terra. Só para ter certeza. O que fazer? Plantar a semente. Vamos plantar agora. Plantei a semente. Não dá para me selecionar de novo. Miu-chan. Será que eu estou fazendo certo? Meu Deus do céu. Eu já estou no save 20 já. Tanto que eu salvo. Ah, essa garrafa também seja útil para regar as plantas. Passe para mim, por favor. Para encher, eu acho que podemos pegar daquele lago lá embaixo. Lago lá embaixo? De a garrafa vazia. Lago lá embaixo? A única que tem um lago. Ahn. Esse jogo é mais complicado do que imaginei. Passar as páginas para fazer o dia passar. Fazer o dia passar. É, eu acho que tem que fazer isso, né? Não? O dia passou. Miu, o que eu faço agora? Eu farei as tarefas pequenas. Então, você pode fazer os preparativos necessários para a glória da manhã. Cresceu um broto. Estou ansiosa para o que acontecerá depois. Ah, picar a fertilizante. Deixar do jeito que está. Tá bom do jeito que está. Picar a fertilizante, vai. Tá certo, Miu? Hum, não. Fazer o dia passar. Uma vez, tá certo. O dia passou. Dia 20 de junho, ensolarado. Os botões cresceram. Parece que podem morrer rapidamente se eu não cuidar direito. Aplicar a fertilizante. De novo? Não fazer nada. Tá bom do jeito que está. Não tá bom? Cadê o dia passar? O dia passou. Olha como está grande já. Cresceram brotos. Cortar os brotos. Cortar, vai. Cresceram várias folhas. Aplicar a fertilizante. Me pergunto se eu estou fazendo correto aqui. Morreu. Não. Fiz merda, Miu. Vou ter que fazer tudo de novo? É isso mesmo? Eu dei muito fertilizante. Parece que falhei. Vamos voltar as páginas e tal novamente. Ah, não. Aplicar a fertilizante. Ok. Cortar os brotos. Ok. Foi? Agora foi. Falou para mim que eu tinha dado bastante fertilizante. Daí, na hora que eu não coloquei fertilizante. Aí, agora, quando eu coloquei fertilizante, falou que foi. As flores de agora manhã floresceram. São muito bonitas. Oh, oh, oh. Com isso, acho que cumprimos o que foi pedido. Só que nada parece ter mudado. Vamos descer e ver se alguma coisa mudou. Ok. Vamos lá. E aí? Mesmo olhando ao meu redor, não houve nenhuma mudança em particular que eu vejo. Eu não sei mais o que eu devo fazer para continuar seguindo em frente. Nem eu. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer também é voltar e olhar lá dentro novamente. Vamos olhar as flores lá dentro. Ei, Hylko, e se nós tentarmos ir para o outro lado um pouquinho? Mas não há nada para lá. Não tem problema. Eu só quero dar uma olhadinha. Bom, não é como se nós tivéssemos um caminho seguindo. Então não deve ter problema. Ok. O que foi? Você está vendo alguma coisa aí? Não estou vendo nada. Só estou vendo o espaço só. Afinal, você não acha lindo? De novo isso daí? Bom, eu acho que realmente parece algo fantasioso. Se nós não estivéssemos nesse tipo de situação, talvez eu teria sentido felicidade em poder ver um cenário como esse. Faz sentido, Hyl-chan. Olha, olha. Esse céu é como um céu estrelado. Claro, é o que eu estava falando desde o começo. Como o Miu disse, aquelas luzes lá longe parecem exatamente como estrelas. Realmente é lindo. Não é? Porém, tem alguma coisa de diferente aqui. Parece um céu estrelado, mas no final das contas é uma paisagem artificial. Eu não consigo me fazer gostar desse céu. Entendo o que quer dizer. Eu não lembro como estrelas de verdade se parecem. Eu queria ver os céus estrelados. O que você viu, Hyl-kun? Hum, você verá depois. Dá para ver muito bem as estrelas na minha cidade se conseguimos sair daqui. Você verá o quanto quiser desses céus estrelados. Ok. Você tem razão, cara de bunda. E vamos se você vai junto dos céus estrelados. Ei, ei, ei. Sim, e para isso temos que nos esforçar só mais um pouco. Sim. Será? Só mais um pouco. Primeiro temos que voltar. Voltar para onde? Galera, vou salvar aqui rapidão, então. Hum, deixa eu salvar aqui na cocta. Eu ouvi falar, parece que se eu não checar alguma roxa... Roxa. Alguma flor roxa aqui. Aqui em cima eu tiro o final ruim, parece, do jogo. Eu ouvi falar que é isso. Agora eu não sei se a galera gostaria que eu fizesse o final ruim. Ou se eu gostaria que eu fizesse o final bom do jogo. Eu acho que tem que checar aqui, não é? Lantanha, essa aqui. É uma das flores. Tem nome, não me esqueça, escrito na placa. Não me esqueça, com certeza, essa aqui. Essa flor parece com a dor efeito do seu cabelo, meu. Ai, com certeza é essa flor. Eu acho que eu já estou entendendo o que está acontecendo. Aquele garoto loiro realmente deve ser o Hyukun. Ou Hyukun. E ele deve ter esquecido dela por algum motivo que eu não sei. E o cabelo dele está diferente. Que estranho. Mas realmente eles já se conheciam já. Não só parece como é igual, eu acho. Será? Uma vez me disseram o significado dessa flor. Qual que é? É de não me esquecer. Por favor, não me esqueça. Sabia! Por favor, não me esqueça. Uma flor que tem esse tipo de sentimento atribuído a ela. Você não se lembra de quem te ensinou isso? Deve ter sido ele mesmo. Não. É meio estranho. Apesar de eu saber o significado dessa flor, eu não consigo me lembrar de quem me disse isso. Mesmo a pessoa que me disse isso, tendo colocado esse tipo de sentimento nessa flor. Não fique tão triste por isso. Você perdeu sua memória. Você perdeu sua memória. Fazer o quê? Não é como se fosse sua culpa, meu. É verdade. Mas... Se você se esqueceu, só o que você precisa fazer é lembrar novamente, certo? Eu disse que iria te ajudar com isso. Eu não disse? É? Sim, você está certo. Obrigada, Ryukun. Se alguma coisa for esquecida, tudo o que precisamos fazer é lembrar novamente, tanto as memórias da meu como as minhas. Tenho certeza de que nós iremos nos lembrar novamente. Ah, se vai. Ah, se vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu preciso mexer aqui. Composto para jardinagem. O conteúdo foi reescrito de novo. Apesar de simplesmente querer estar junto de todo mundo. Só queria continuar vivendo com todo mundo para sempre. Apesar de tudo isso, por quê? Por que as únicas coisas que eu desejei acabaram desaparecendo? Desaparecer, né? Bem coisa, né? Tá bom. Tá bom. Cheguei. O que nós vamos fazer agora, amigo? Você está bem? Se você está vermelho, ela está com vergonha ou está doente? Sim, eu devo estar apenas um pouco cansada. Talvez devemos descansar um pouco, que tal? Ok, só um pouquinho. Então acho que devemos usar aquele quarto do outro lado. Ah, verdade, tem aquela da esquerda lá. É, eu estou bem. Aqui mesmo está ótimo. Descansar aqui? Não faço coisa sem pensar direito. Eu ia falar sem sentido. Tudo bem? Não se preocupe, vou ficar melhor logo depois de um pouco de descanso. Será que ela deve ser um pouco doente, né? Eu acho. É, parece que... Ok. Você realmente está bem? Não está com febre ou algo assim? Estou bem, fiquei encostada nesse ombro é o suficiente. Não tenho uma sensação muito boa sobre isso. Por quê? Não deve haver problema em fazer isso. É curto, mas pelo menos trará um pouco. Ah! Esse cachecol me lembrou do Eren que ele deu para a Mikasa de tranquilidade, certo? Esses personagens... Obrigada, Ryukun. Esses personagens que eu falei são do Shingeki no Kyojin. O Eren e a Mikasa. Você não precisa ficar se preocupando com essas coisas por isso. Descanse bem, ok? Ok. O mais engraçado é eu tentando imitar, galera. Ryukun. O que foi? O que foi, mulher? Por favor, não. Vai no lugar algum, tudo bem. Ah lá, olha o cabelo do Ryukun. Ele é muito... Meio loiro, olha. Tudo bem, por enquanto eu vou continuar por aqui. Eu sei lá, eu acho muito estiloso o cabelo, assim, igual o dele, assim. Eu acho que eu vou fazer uma mecha vermelha no meu cabelo, eu acho, falando nisso também. Eu vou continuar por aqui, ele disse. Su, não sei o que que é Su. Será que ela dormiu? Acho que é barulho de som, né? Será que ela dormiu? Bem, isso é óbvio. Ela estava bem cansada, né, caralho? Além disso, eu também estou um pouco cansado. Se nós dorm... Se dorm... Mas se dormimos aqui, nós podemos ser atacados por alguma coisa novamente. Mesmo assim, não seria gentil da minha parte acordá-la. Eu também estou com um pouco de sono. Vamos descansar só um pouco. Nossa, isso é muito perigoso. E aquele cachorro? Porque eu acho que só nesse pequeno momento, esse lugar nos deixará descansar. Sabe, será que aquele cachorro é de uma fábula? Sei lá, tipo do lobo mau. Por isso, boa noite. Mio. Oyasumi? Eu acho que é isso em japonês. Oyasumi. Nossa, o jogo apareceu para me salvar de novo. Ok. Salvei. Salvei. Episódio 3. Novo episódio? O desejo desse mundo e os sentimentos. E... O cheiro gostoso que está aqui perto. Eu acho que minha vizinha está fazendo algo gostoso para me comer. Quer dizer, não é para mim comer, né? Ei, Oka-san. Por que tem tanta cistera assim no céu? Oka-san é mamãe em inglês, tá? Inglês não japonês. Bom, isso é porque em cada uma daquelas estrelas há um desejo de alguém, meu filho. Porque todo mundo fez muitos pedidos às estrelas. Eu batendo na minha mão. Se eu tivesse com o Facebook, vocês iriam dar risada. Então, se as estrelas atenderam esses pedidos? Pergando esse jeito, meu filho. Por causa disso é que conseguimos ver tantas estrelas bonitas. Graças ao desejo que todo mundo fez e que nós somos capazes de ver tais estrelas. É, entendi. Então, se eu fizer um pedido, ele irá alcançar essas estrelas? Se for uma estrela cadente, vai. Hahaha, todo mundo tem sua mania. Sim, irá. Com certeza. Se for um pedido, que seja realmente feito de coração. Todo mundo tem que falar coração. Ah, ok. Tem esse lugar de novo. É verdade. Eu entrei nessa moção e acabei não conseguindo mais sair. E depois fiquei cansado e acabei para descansar junto com ele. Junto com... E acabei dormindo. Você esqueceu ela junto com a Miu? Ah, não. Não esqueceu. É mesmo, Miu. Ela não tá aí do lado? Ela não tá aí do lado. Miu? Ué? Miu, não está aqui. Como isso, pôde? Não pode ser. Será que quando eu estava dormindo... Por que eu perdi o foco? Por que eu não pensei tanto na segurança da Miu? Ah, tudo por minha causa, Miu. Ah, amiga. De qualquer maneira, eu preciso encontrar ela. Puta que pariu. Miu, cadê o cima? Não abre. What? Miu? Está aqui, Miu? Ih, não abre. God damn it. Não abre. Tem um save aqui embaixo? Miu? Miu? Ahn? Não dá pra me salvar. Ué? Mas, putz, galera. Eu não gosto de ser estagar prazer, mas vou ter que parar o episódio por aqui, porque está muito tempo de vídeo já. É, está muito tempo de vídeo já. Então, eu continuo na próxima, tá bom? É, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem like, favoritos. Eu espero que vocês tenham gostando da dublagem, etc. E é isso aí, falou pra vocês, se cuidem, tchau, tchau, até a próxima. Bye, bye. Nossa, estou quase solucionando aqui. E aí E aí Obrigado.